Que a internet é uma das oitavas maravilhas do mundo, todo mundo sabe. Ah, você tá com dúvida de como fazer seu miojo com corote? Vai lá na BeliBeli, pesquisa e você aprende. Mas recentemente, tem uns canais surgindo aqui no YouTube, principalmente fazendo shorts. Você vai estar lá rolando seus shorts e vai aparecer curiosidades que você nunca viu na sua vida. E é claro que eu vou assistir. E esses canais de shorts estão com tantos conhecimentos acumulados que estão batendo de frente com bibliotecas inteiras. Estão botando no chinelo faculdade de ciências. Botando no bolso o curso do Thiago Finch. E diz o que são estudos e artigos científicos perto do canal Utopia Mental. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Esses vídeos que estão fazendo as pessoas ficarem mais inteligentes. Então será que eu e você vamos ficar mais inteligentes depois de assistir esses vídeos? Será que o meu QI de 5 vai pra 7 depois disso? Então vamos lá, galera. Vamos estudar. Curiosidades aleatórias, parte 6. Parte 6, hein? É tipo um Megazord. Se tu completar todas as partes, você pega o diploma de conclusão do conhecimento. Sua mente pode sentir alguém olhando para você mesmo quando está dormindo. Isso daí eu duvido muito, porque ontem mesmo eu estava despiando dentro do seu próprio guarda-roupa e você nem sentiu nada. Aliás, cara, para de dormir de meia. Isso te faz parecer um manézão. Você enxerga seu nariz o tempo todo, mas seu cérebro o ignora. Caraca, é verdade mesmo. Então quer dizer que nesse instante você está vendo esse vídeo assim. Mas agora você está vendo assim. E depois está vendo assim. E agora sim. Flores crescem mais rápido quando ouvem música. Pô, vamos ver se isso aí é verdade mesmo. Você fica mais inteligente quando deixa o like nesse vídeo. Foi ele que disse, hein? Não fui eu não. Então clica no link. Respirar em Pequim é a mesma coisa que fumar 21 cigarros por dia. Ih, como assim? Essa me pergunta prevenir. Vou ter que pesquisar isso aqui. Uma hora depois. É muito simples. É porque a cidade de Pequim, capital da China, é muito poluída. Igual o bumbum da mãe do Gabriel. Dormir para o lado direito faz você pegar no sono mais rapidamente. E dormir do lado esquerdo você não dorme de tanto fazer o hélio. Se você faz as outras pessoas rirem, você tem uma inteligência acima da média. Se eu te fiz rir alguma vez na vida, por favor, comenta aqui nos comentários para eu me sentir acima da média uma vez na minha vida. É impossível espirrar de olhos abertos. Ah, é isso aí. Eu quero ver, viu? Eita, tá vindo um... Ah, ah, ah! O tigris tem a pele listrada também. Não só o Pedro. Ah, e a onça pintuda. Como é que fica? Um caracol pode dormir por três anos. Ai, P.O.V. Eu queria muito ser um caracol para dormir o tanto que eu preciso para descansar dessa minha vida. As mulheres piscam duas vezes mais que os homens. Ah, isso aí eu duvido, viu? Porque é impossível mexer o p*** e piscar o c***. Um minuto que eu vou trocar de roupa. Ok, o problema é que agora eu vou continuar o vídeo de coelho. Se você manter um peixe dourado em quarto escuro, ele eventualmente ficará branco. Pera, então quer dizer que o Nemo é raci... A maioria das pessoas não sabe quanto é quatro vezes quatro mais quatro. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. É, e eu faço parte dessa maioria. Cada um dos seus olhos piscou um número diferente de vezes. Você nunca vai conseguir igualar esses números de novo. Particularmente, para o homem, é muito fácil saber quem piscou mais. É aquele olho da piscadinha, sabe? Da paquera. Se bem que o olho esquerdo é o olho que mais cai mosquito, sabe? Aí fica difícil saber mesmo. Você provavelmente está assistindo esse vídeo descalço. Os quadrinhos do Pato Donald foram banidos na Finlândia porque ele não usava calças. Pô, Finlândia, sério? No Brasil, o desenho mais popular se chama Pica-Pau. Pica-Pau. O órgão genital repetido duas vezes. E olha pra gente, cara. O brasileiro está ótimo. O brasileiro cresceu vendo o personagem pelado e está tudo bem. A não ser que a criança viu isso pelo Google. Agora eu vou partir para outro canal. Vai que a gente fica mais inteligente por lá também. Quem gosta do cheiro de gasolina, esmalte, acetona e etc. tem tendência a usar drogas. Caraca, mas me diz aqui uma droga que é pior que o preço da gasolina. A maioria das vezes não foi a pessoa que mudou. Você é que nunca soube quem ela realmente era. Cara, essa curiosidade seria muito melhor se no fundo tivesse um vídeo do Thomas Shelby com aquelas buscas de Sigma. Pessoas inteligentes tendem a consumir mais álcool. Pô, essa daí eu fiquei surpreso. Será que o Isaac Newton batiu na esposa? O aeroporto já viu mais beijos sinceros que um casamento. Hospitais já ouviram mais orações sinceras do que várias igrejas. Ídolos de K-pop já recebeu mais Eu Te Amo do que as mães dessas fãs. Reflita. Gatos não sentem o gosto de doces. Que que é isso aqui, hein? Caraca. Isso aqui sem dúvida vi nada. O que eu vi tirou uma nota sem sua aula de música. E o Kid Bengala já reprovou em biologia. Gente, vocês acham que tá funcionando? O Monte Everest cresce 4 milímetros a cada ano. Então o Monte Everest cresce um pênis a cada 40 anos? A luta mais longa de boxe durou 110 rolos. É verdade, foi essa aqui, ó. Fudeu, 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 fudeu. Pô, então o que o ciborgue pega de DST no verão é brincadeira, viu? Uau, depois de tanto conhecimento, acabei ficando assim. E com esse tanto conhecimento, o que eu posso te sugerir é assistir esse vídeo aqui. Depois de assisti-lo, você ficará tão inteligente que te fará parecer comigo. Então depois de assisti-lo, tenha uma ótima semana e namastê.